Olá, o canal Natureza e Pesca, eu me chamo Ayrton Senna, sejam todos muito bem-vindos a esse canal, pessoal. O vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês uma orquídea, espero que ainda estejam floridas, eu passei aqui tem uns 2, 3 dias, tem um caminho que passa aqui que a gente vai pescar, e aí eu entrei aqui por acaso e encontrei ela, faço achar, difícil é reencontrar novamente o caminho, espero que eu consiga de primeira, e assim, a gente já até filmou essa planta aqui no canal, assim, passou e viu lá, eu nem sabia que era orquídea, teve um inscrito aqui que falou, e eu acho muito interessante isso, o pessoal vai assistindo, que tem um pouco mais de entendimento, que eu ia falar, você passou por uma orquídea ali, assim, em tal canto, quando eu vou olhar lá no vídeo, é verdade, então o pessoal encontrou essa planta, se eu não me engano, a Ravena até falou o nome dela também, eu acabei até esquecendo, mas a gente já viu ela sem flor, e quando eu passei aqui uns 2, 3 dias atrás, ela estava florida, florzinha branca, muito bonita, e então espero que ainda esteja florida, você está acompanhando também, tá bom? Bom, enquanto a gente chega lá, eu vou mandar o salve do pessoal aqui rapidinho, olha, me perdi, caminho rápido. Bom, meus queridos, eu queria mandar um salve aqui, um abraço para a Dona Clarice dos Santos, a Dona Maria de Fátima, Iracy Rodrigues, Elinha Alves, pedir um salve aí para todo o pessoal do Espírito Santo, um abraço, meus queridos aí do Espírito Santo, para todos vocês que acompanham o canal direto daí, é, e o salve de hoje foi esse, no próximo vídeo a gente traz mais alguns salves aí, e é isso aí, meus queridos, vamos continuar a caminhada, porque eu sei que foi por aqui, mas, ó, tem até colestininha aqui, mas não é isso que a gente quer hoje, nossa, uma catleia, eu passei aqui naquele dia e não tinha visto isso, uma catleiazinha, olha, mais um aqui, incrível, né pessoal? Então, eu acredito que não foi para esse lado não, porque eu não me lembro de ter passado por catleia naquele dia, só se eu não vi, vou ver se tenha sido para esse lado aqui, olha que cactuzinho lindo pessoal, gordo xinho, cactuzinho cabeça de frade, e pelo que eu pude ver também, meus queridos, aqui tem uma plantinha, uma orquídea, e ela é bem difícil de eu encontrar, raramente eu encontro que é encicla bonchiana, que é aquela encicla que é minizinha, muito bonita, muito bonita mesmo, infelizmente a flor, até o momento, eu não consegui encontrar nenhuma com perfume, então, não sei se ela é perfumada, mas que é bonita, é muito, muito bonita, e aqui, pelo que eu vi, tem algumas, bom, meus queridos, como vocês estão vendo, está meio que um labirinto aqui, eu vou para lá, vou para cá, para ser sincero, que eu ainda estou meio perdido, porque, como eu falei para vocês, é fácil você achar a orquídea, o difícil é você voltar lá, conseguir fazer o mesmo caminho, para chegar lá de novo, então, eu vou dar um pause aqui, vai durar para vocês um segundo, e quando eu encontrar, eu volto, olha pessoal, eu não achei ainda o lugar, mas eu queria mostrar para vocês, essas belezas aqui, que abraçavam, o solo daqui pessoal, é tão bom, olha, ela está tudo grudada nas folhas aqui, olha, o solo daqui é tão bom, que elas caem, e vivem normalmente, como a gente pode ver, tem uns pedaços de galho, dá para ver que elas caíram, das árvores, e ficam por aqui, olha aqui, bastante braçal, pessoal, esse local aqui, é bem promissor, ainda não tive a oportunidade, de vir aqui, para entrar um tanto bom, na mata, e ver, o que tem de especial, mas pelo que eu estou vendo, pelo pouco que eu andei aqui, um epidendrozinho, aqui também, bem bonitinho, então, pelo pouco que eu andei aqui, eu já vi que tem, um epidendro vermelho, esse epidendro verdinho, um braçávola, ali a gente acabou de passar também, por duas catleias, o cirtopódio, bastante colestemia também, a gente passou, então, a gente sabe que um local, é propício para ter, bastante orquídea, quando acontece isso aí, você anda, pouquinha coisa, já encontra, diversas espécies de orquídeas, eu estou extremamente perdido, como eu falei, essa é a minicicla, essa aqui está filhote ainda, ela cresce mais ou menos, até esse tamanho aqui, coisa de uns 5 centímetros, 6, e é muito bom, quando a gente encontra assim, nossa senhora, elas estão bem, olha, mais um filhotinho aqui, descendo aqui, mais um filhotinho, eu encontrei algumas adultas, mas não sabia, que elas estavam tão bem, assim, se reproduzindo, aqui nesse local, rapaz do céu, eu espero, sinceramente, não ter que ficar devendo, essa planta para vocês, mas eu olho para um canto, mata, eu olho para o outro canto, mata, isso aqui é um verdadeiro labirinto, você anda, tudo fechado, aí você segue para o outro canto, chega em um local também, tudo fechado, vamos ver por aqui, aqui a orquídea que eu falei, olha, que coisa fofa, essa aqui está até um pouquinho feia, que os bulbos estão tudo secando, já, essa aqui tem muita idade mesmo, muita idade, dá para ver aqui, ela já conseguiu crescer com a raiz por ali, tudo dentro desse buraco, esse buraco levou um bom tempo, para aparecer aqui, muito lindinha, mesmo, coisa mais fofa, e eu vi que aqui tem várias, não é tão fácil encontrar, mas volta e meia, a gente encontra uma, linda, 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 o mais fofo dela, é quando esses bulbinhos aqui, está tudo verdinho aqui, tudo verdinho, e ela só com algumas folhas, fica muito bonitinho, cada bulbinho dela, parece uma cebola, olhando de perto, essa aqui principalmente, uma cebolinha, coisa mais linda, tanto é que eu chamava, essa bichinha aqui, de ceboleta, mas na verdade, ela é enciclebonquiana, produz uma haste, mais ou menos aqui, uns 10, 15 centímetros, e flores amarelas, muito, muito, muito fofa, e fico feliz, de poder estar encontrando, e vendo que nessa parte aqui, da mata, elas estão, assim, proliferando muito bem, estão se espalhando, muito bem, então galerinha, como vocês estão vendo, o caminho um pouquinho mais aberto aqui, eu acabei desistindo, se fosse o máximo que pude, mas não consegui, não consegui, encontrar de jeito nenhum, o local, tem várias delas lá, mas uma coisa eu sei, vocês não vão ficar sem ver a planta, porque na hora que eu estava entrando, eu vi uma também aqui, próximo, estava sem floração, mas estava com capsa de semente, então vou estar mostrando para vocês, para vocês ver, se vocês conhecem essa planta, a pessoal, lembrando, lembrando, estamos com a rifa, agora oficial, estamos com a rifa de uma catleia, a clande, muito bonita, muito bem avaliada também, uma planta que custa, 250 reais, o corte, não é a planta toda, é o corte, se fosse a planta toda, seria mais de 600 reais, então, o corte está muito bonito, muito bonitinho mesmo, está com dois bulbos, e está vindo mais um bulbo, e a outra planta, meus queridos, é essa catleia valquiriana, muito bonita também, uma planta bem carinha também, ela custa aí, em média, 100, 150 reais, está bom, e a rifa, chegamos, é aqui mesmo, só falar aqui, para vocês, então, e a rifa, ela vai custar 20 reais, cada nome, está bom, vai ser por nome, e o frete totalmente grátis, para todo o Brasil, como a gente organizou, da última vez, está bom, meus queridos, espero que vocês possam, estar participando, eu fiz a pergunta aí, se era uma boa ideia, essa rifa em um outro vídeo, muita gente concordou, muita gente comentou lá, que já está na fila, para participar, outras pessoas, que não comentaram lá no canal, mandaram mensagem no whatsapp, falou, sou um pouco mais reservado, não gosto muito, de estar comentando no canal, mas, me bota aqui, que eu já estou na fila também, então, agora é oficial, estamos com a rifa, dessas duas catleias, tá bom, meus queridos, então, vamos lá, para fazer parte, já esquecendo, como é que fala, o arif não fala, como é que faz para participar, bom, para participar, é bem simples, pessoal, é só me mandar mensagem, aqui no whatsapp, 739-9862-3405, esse é meu whatsapp, pode mandar mensagem, eu posso até demorar, um pouquinho para responder, porque é muita gente, mandando mensagem, ao mesmo tempo, mas pode ter certeza, que eu vou estar, respondendo você, tá bom, agora vamos ver, esta gracinha, ó, como vocês podem ver, a daqui floriu também, essa não gerou cápsula nenhuma, olha só, tem até mais algumas por aqui, mais duas, é uma plantinha terrestre, essa realmente, a raiz dela, fica enfiada na areia, então, essa é realmente uma terrestre, a folhinha dela é bem, maleávelzinha, tem um certo nível de brilho, ó, e, quem souber o nome dessa plantinha, por favor, puder deixar aí nos comentários, vai estar me ajudando bastante, tá bom, não só a mim, quanto ao pessoal também, que, acompanha o canal aqui, está sempre buscando mais conhecimento, aí nos comentários, aqui do lado, a gente tem uma linda braçávola, inclusive, estão brotando, olha que bulbuzinho mais lindo, nascendo aqui, e vamos ver se a gente encontra, alguma dessa, florida ainda, que a planta que eu vi, na verdade, quando eu entrei, não foi nem aquela, porque a que eu vi, estava com cápsula de semente, e aquela não está, me esforcei bastante, realmente, mas infelizmente, não consegui trazer a planta, que eu queria realmente, mostrar as plantas lá, que elas estavam tudo, floridinhas, bonitinhas, infelizmente acontece disso, às vezes, a gente encontra a planta por acaso, e para reencontrar, é muito difícil, é um labirinto isso aqui, é um labirinto muito grande, é um labirinto, numa mata atlântica, então realmente, dá para se ter noção, do tamanho que isso aqui é, mas, consegui mostrar para vocês, a plantinha qual foi, e, gostaria também pessoal, de fazer uma, recomendação de, de canais, está bom, estou com minha colinha aqui, gostaria de fazer, uma recomendação de canais, porque a gente sabe, como é difícil, a gente que cria conteúdo, aqui para o YouTube, sabe como é difícil, crescer aqui no YouTube, o meu vídeo, o meu canal, ele cresceu depois de, três ou, quatro anos aqui no YouTube, filmando, e cresceu por acaso, foi graças a Deus mesmo, cresceu, do nada, um vídeo, explodiu, e aí o canal cresceu, então eu queria estar ajudando pessoal, algumas pessoas que, estão nessa caminhada, estão começando, e não tiveram a mesma, o mesmo privilégio, digamos assim, que eu, de um vídeo, viralizar, e o canal crescer, então, se vocês puderem estar indo lá, e ajudando também essas pessoas, a minha forma, de estar ajudando eles, é me inscrevendo, acompanhando também os vídeos, na medida do possível, e estar divulgando, a melhor maneira, que eu possa estar divulgando, tá bom, então um dos canais, é Angelina Plantas, essa aqui, eu vou estar deixando aqui embaixo, no primeiro comentário, só você descer até o comentário, vai estar aqui os canais, só clicar no link, para facilitar tudo para vocês, só clicar no link, e ir direto para o canal dele, se inscrever, e comenta lá, eu vim pelo canal Natureza e Pesca, tá bom pessoal, não para me enganandecer, jamais, mas sim para o pessoal saber, que esse pequeno pedido, de ajuda aqui, surtiu efeito, tá bom, senão o pessoal vê, os inscritos chegando, e não sabe de onde, o outro canal, é a Ana Cândida Venturas, tá bom, que é também, de plantas, e por último, nosso querido aqui, amigo Igor, Marra Orquídeas, entrem lá por favor, se inscreve, comenta, que veio pelo canal Natureza e Pesca, e vale muito a pena acompanhar, eu sempre estou acompanhando também, os vídeos do Igor, volta e meia, ele sai assim na natureza, para estar trazendo um vídeo natural assim, para vocês, e espero que vocês gostem bastante, do canal dele, tá bom pessoal, é um super parceiro aqui também, do canal, está sempre ajudando a gente, aqui na medida do possível, então, a minha forma de estar retribuindo, é pedindo para você, estar se inscrevendo lá, tá bom pessoal, não esqueça da rifa, se tiver interesse, já me manda mensagem, aqui no WhatsApp também, valeu, falou, e tchau, tchau.